Glória a Deus, aleluia, ainda glória Glória a Deus, aleluia e Deus Irmandade, comunhão, vamos entrar do baixo do sangue do Senhor Glória a Deus, aleluia, comunhão, comunhão é dar glória Glória a Deus, aleluia, glória a Deus Glória a Deus, aleluia, glória a Deus 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 Glória, glória, Deus. Glória, 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 Deus. Glória, 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 Deus. Glória, 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 gl Jesus Cristo te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Glória a Deus 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 Irmãidade não perca uma comunhão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O que Deus tem de fazer para nós hoje é hoje. Quando um pecador arrependa dos seus pecados, há uma grande festa no céu e na terra e em nós também. O adivarçado nunca deu a tal maneira para afinar a comunhão da hermandade. Quem tem glória da glória, quem tem a derrubida da glória, vai clamando. Quem é que não tem a promessa do inferno, eu canto de Deus. Senhor, eu quero falar em mim. Glória, 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 glória. Glória, 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 gl